Bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia na prática Tranquilidade rapaziada, espero que todo mundo esteja bem, hoje é dia de pipa terapia na prática Como assim na prática? Você vai mostrar alguma coisa legal? Vou mostrar uma coisa bacana, alguns inscritos do canal começaram a pedir aí pra mim gravar os meus relos de pipa Pra mim sair por aí, participar das brincadeiras e de vez em quando gravar alguma coisa Então de vez em quando eu vou trazer alguns vídeos aqui, principalmente de coisas diferentes Com pipas diferentes, laças com pipas diferentes, combates de gigante, coisas assim bacanas pra vocês poderem ver aí Aprender alguma coisa, sei lá, o objetivo é mostrar os relos e mostrar as habilidades e tudo mais Então a Escola de Pipeiros vai trazer de vez em quando alguns vídeos relacionados a relos E pra começar, nada melhor do que relos de raia, exatamente, relos de raia Tô fazendo um teste aqui, umas raias Sputnik E aí eu fiz algumas E logo logo vai entrar um tutorial dessa raia bem bacana pra vocês aí Então antes de mostrar o tutorial, já pra aguçar a vontade de aprender Eu fui pro combate com uma raias Sputnik E foi simplesmente uau Vocês vão curtir, vocês vão ver aí no vídeo aí Foi, mano, o bagulho foi frenético, pancadaria Tinha poucas pessoas, era uma brincadeira de bairro Mas ó, top, relinho zica, umas largadas monstras aí O pessoal apoiou bastante pra raia Sputnik E vocês vão acompanhar o vídeo de hoje então Beleza? Então já agradeço vocês, já peço pra vocês deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E sempre que tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários a sua pergunta Que eu tenho o maior prazer de responder todo mundo que participa aqui, beleza? Então tamo junto, vamos pro combate de hoje com a raia Sputnik E aí ó, vou mandar pra cima esse troféu aqui, ó Certo? O que é isso aqui, mano? Isso aqui é a raia Sputnik Aquela que o Brenin gosta de soltar Aí Brenin, essa aqui vai pra você Vamos pro espancamento aqui, ver o que vai dar, beleza? Acompanha aí que tem umas partes de relo legal aí O meu camarada aqui, angolando aqui, ó Vai narrar aí e tentar filmar os relos, beleza? Então acompanha aí na sequência que é nóis Tá pegando as três, até as duas lá atrás E essa raia, ó Maravilha com ele Quem pegou a branca e a vermelha? Sou o Carlos, mano Era pra mim que tá com essa raia Ó, eu aperto pausa Não tem pausa? Não tem Não A parte que eu tô aqui, ó Caralho, ela tá com a faca Aí, ó Nossa 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 Ai, meu Gabriel Ai, meu Esputinique Ah, vou dar a boca aí Esputinique Imagina, mano Viro da tela pra você e vai me botando na câmera, caralho Já tá aparecendo Esputinique, ó Imagina Esputinique do Brenino Com a barraca, ó Vamos, Gil É, a gente vai ver a coisa aí Deu um pouco de É, né, mas É, né, mas Exputinique do Brenino É, né? É, é É, é É, é É, é É, é É, é Vai chocar ela? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que 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 está aí? Que 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 está aí? Está sendo espancado? Ó o Viu! Está sendo espancado! Mostra lá! Olha a cara lá! Olha a cara lá! Está tomando! Os três estão tomando um pau! Os três! Está sendo espancado! Duas pipa no chão Tá deixando sim Tô vendo Aí passa por cima dele e grava pra baixo Grava, grava, grava lá caramba Cê é louco Aí passa por cima dele e grava pra baixo Grava, grava, grava lá caramba Cê é louco Cê é louco que tampa Olha lá, olha aí Cê tá maluco, velho Pega o Gil pra cima, pra cima, pra cima, pra direita, pro outro lado Pro outro lado Tchau 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 Música 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 Música